Olha aí amigos, aqui no porto de Manaus é assim, nós desembarcamos ali pelaquelas plataformas lá, descendo aquela escadaria lá, aí aqui é uma infinidade de barco, é um embarque e desembarque, nós pegamos lá aquela outra balsa lá, um flutuante, e a lancha estava lá do outro lado esperando a gente. E agora nós vamos subindo e eu vou mostrar a vocês onde é que está o nosso Fusca, lá em cima. Vamos subir isso aqui, ó. Vamos lá. Olha aí, nós vamos subindo aqui a escadaria, canal do Fusca vai subindo, aqui ó, vai ficando para trás, tem muito carro, muito barco, muita coisa. Viaja degrau, viu? É alto pra caramba. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai lá em barca, vai mostrar aqui o nosso Fusca, vai Jão Paulão subindo ali, vai, 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 vai nós. nós, mais um, alguns degraus, nós vamos visualizar o nosso Fusca, cadê o Fusca? Olha ali, onde é que ele está ali, chegamos, chegamos no nosso Fuscão, canal de Fusca pelo Brasil, reencontrando aqui o Fusquinha, vamos lá garoto, para a estrada né, vamos para a estrada, estamos aqui, acabamos de chegar, olha aí, o Fusca está aqui, estão ali as embarcações lá embaixo, tínhamos deixado o Fusca aqui e agora, estrada, canal de Fusca pelo Brasil.